Bom, vamos lá, começando mais um vídeo e hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra explicar a diferença entre uma assessoria de imprensa e uma agência de modelos. Muitas e muitas e muitas modelos e meninas que entram em contato com a gente, confundem as duas coisas e entram em contato com a gente da M2, que somos uma assessoria de imprensa, pensando e com a cabeça achando que a gente faz o serviço de uma agência. Então, hoje eu vou mostrar e vou explicar direitinho pra você a diferença entre uma assessoria de imprensa e uma agência de modelos, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, se você achar bacana aqui, curte o vídeo, compartilhe aqui, isso ajuda bastante a gente conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possível. Então, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar a minha tela, que eu fiz uma apresentação aqui pra poder explicar melhor e ficar visualmente legal, então eu vou compartilhar a minha tela aqui pra você conseguir ver exatamente o que eu tô tentando explicar pra vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela, uma apresentaçãozinha de slides aqui das diferenças e como usar cada empresa, a agência e a assessoria pra te ajudar a atingir os seus objetivos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer das agências e da assessoria é explicar o que é cada coisa e as diferenças. Então, vamos lá. A agência, ela é uma empresa ou uma pessoa e sempre que eu estiver falando aqui, tá? Você entenda quando eu estiver falando de agência, pode ser uma pessoa, pessoa física que tá trabalhando como uma agência, prestando um serviço como uma agência, tá? Algumas são empresas, mas pode ser uma pessoa também. Então, são empresas ou pessoas que vendem o seu trabalho. Então, ela vai vender pra um terceiro o seu trabalho, ela vai intermediar a sua contratação e vai receber uma porcentagem por isso, tá? Na maioria das vezes, isso é feito por porcentagem, mas pode ser por valor fixo também, tá? Então, a pessoa vai te vender, entre aspas, né? Vender acaba ficando um termo um pouco chato de falar, né? Mas ela vai te vender pra um terceiro. Então, tem, por exemplo, uma feira. Salão do automóvel é o clássico que várias meninas gostam e querem estar no salão do automóvel. Então, a agência vai fechar o contrato com a empresa lá, com a Ferrari, por exemplo, que vai expor no salão do automóvel e vai fechar um contrato com a Ferrari que ela vai ceder 10 modelos pro estande da Ferrari. Então, o contrato, ele é fechado entre a Ferrari, entre a empresa que tá contratando, e eu tô usando a Ferrari só como exemplo, né? Lógico. Mas com a empresa que tá contratando e a agência. E a agência tem a responsabilidade de contratar 10 modelos e colocar lá no dia. Entendeu? Então, uma agência, ela funciona mais ou menos como uma agência de emprego, né? Ela faz a intermediação entre uma pessoa que precisa do serviço da modelo e a agência que tem um casting, que tem uma relação de modelos já contratada. Já a assessoria, ela é diferente. De novo falando, pode ser uma pessoa física fazendo o trabalho de um assessor de imprensa. Então, são empresas ou pessoas que realizam um trabalho de divulgação. Ó, nada a ver com intermediação de trabalho lá. Divulgação da sua imagem nos veículos de mídia. A assessoria também vai cuidar da sua imagem, ela vai te orientar como você vai aparecer na mídia. Ou seja, são coisas totalmente diferentes, mas as pessoas confundem, acham que são a mesma coisa. Então, vamos lá, a agência vai te intermediar um trabalho com uma outra pessoa, com um terceiro que precisa do trabalho de uma modelo. E uma assessoria de imprensa vai te divulgar na mídia. Vai simplesmente pegar a sua imagem e divulgar na mídia e te orientar com relação a como você expõe a sua imagem. Agora, poxa, Lipe, mas por que que tem essa diferença, essa confusão? Por que que as pessoas acabam achando que a agência é assessoria e a assessoria é agência? Por dois motivos principais. O primeiro é que com o trabalho da assessoria, com essa divulgação, você vai começar a receber convites para trabalhos. Por conta de você estar aparecendo, por chamar atenção, as empresas ou alguém que queira uma pessoa para algum tipo de trabalho, vai entrar em contato com você para te contratar. É o que acontece quando você é divulgada, quando você aparece. Você chama atenção. E aí, as pessoas confundem um pouco com o trabalho da agência, porque traz trabalhos também, traz convites para trabalhos também. Então, parece um pouco com o resultado final, vamos dizer assim, ele parece um pouco com o trabalho da agência. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais na frente, mas você precisa ter em mente a diferença agora entre uma agência e uma assessoria. A assessoria faz divulgação. A agência faz intermediação de trabalho. Ela vai te indicar, vamos dizer assim, para um trabalho, para alguém que queira contratar uma modelo, ok? Vamos lá. Segunda parte. Como que é a forma de contratação? Aqui, mata todas as dúvidas. Não tem segredo nenhum se você entender isso aqui. A agência, ela vai te contratar. Você vai ser contratada pela agência. Então, a agência vai te pagar um valor para você prestar um serviço, para você trabalhar, tá? A assessoria, você contrata. Não é a assessoria que vai te contratar. Quem te contrata é a agência. A assessoria, você contrata. Por quê? Porque a assessoria vai fazer um serviço para você. Vai te prestar um serviço, que é te divulgar. Então, isso aqui é o principal para você conseguir entender a diferença de uma agência para uma assessoria. Aqui você mata. A agência vai te contratar para um serviço. Você vai ser contratada para ir lá no stand da Ferrari, no salão do automóvel, por exemplo. E a assessoria, você vai contratar, você vai pagar para que a assessoria faça o seu serviço de divulgação. Te coloque na mídia, te coloque em canais de mídia, te divulgue, divulgue a sua imagem. E aí, quando você faz isso, surgem convites de trabalho. Pode até surgir aquele mesmo convite do salão do automóvel para você ser contratado. Só que é de uma forma indireta, não é diretamente. Então, você primeiro se divulga e aí as pessoas te contratam. Entendeu? Então, diferença básica de agência e assessoria. Se você entender isso aqui, você já vai saber. Nunca mais você vai ter nenhum tipo de confusão com relação a agências e assessorias, ok? Vou explicar um pouquinho como que as agências funcionam, a maioria delas, tá? Cada empresa, cada pessoa trabalha de uma forma. Aqui é como a maioria das agências trabalham, ok? Então, vamos lá. Normalmente, uma agência, ela vai te pedir um book fotográfico. Ela vai te pedir que você tenha um material fotográfico profissional e, na maioria das vezes, para ela te agenciar, ela vai querer que esse book seja feito com ela ou com um fotógrafo que ela indica. E aí está um dos maiores problemas de uma agência. Porque, muitas vezes, você faz esse book, você fica lá no casting da agência e não aparecem trabalhos para você. E eu vou explicar por que não aparecem os trabalhos. A agência tem um casting. Ela monta um casting, nada mais é que uma lista de modelos que ela tem, que ela vai indicar para os trabalhos que aparecerem. Esse casting, ele pode ser exclusivo, a agência, você tem que ser exclusiva dessa agência e não pode mais trabalhar por nenhuma e aí tem contratos, tem uma série de coisas que lidam com isso. Ou não, você pode estar em vários castings de várias agências. O problema disso é uma coisa que eu já falei em outro vídeo, é aquele ditado, né? Cachorro que tem muito dono, morre de fome. Porque tem várias pessoas tomando conta da sua... Você está no casting de várias agências, nenhuma agência vai te priorizar. Nenhuma agência vai te dar a atenção que você merece ter. Então, nem sempre é bom você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Às vezes é melhor você ter uma dedicação exclusiva em um só casting. O pagamento, ele é feito por porcentagem. E aí, isso pode ser bom ou pode ser ruim. A maioria dos pagamentos, como eu falei lá no começo, pode ser que existam pagamentos que sejam feitos por cachê fechado. Mas a maioria é por porcentagem. Então, a agência fecha lá com a Ferrari, que eu já usei como exemplo no Salão do Automóvel, um cachê de, por exemplo, 500 reais por cada menina. E aí, ela vai ficar com uma porcentagem desse cachê e te pagar 300 por isso. Por isso que eu coloco que é um benefício ou um problema. Por quê? Se você fecha através de uma agência, ela vai ficar com uma parte do seu cachê. Se você não tivesse uma agência intermediando isso e você fechasse o trabalho direto com a empresa que está contratando, você teria um cachê maior. Então, isso pode ser bom, porque você tem indicação da agência para trabalhar, mas isso pode ser ruim, porque você poderia estar ganhando muito mais se você estivesse diretamente com a empresa. E, basicamente, tem dois tipos diferentes de agência. Isso você precisa ficar ligado, que na verdade vai muito além só dos tipos diferentes. Vai muito de encontro com o seu tipo de trabalho. Então, nós temos agências que são as agências mais renomadas, que são essas agências conhecidíssimas, que estão aí no mercado, que lançaram nomes como a Gisele Bündchen, como todas essas modelos famosíssimas. E a maioria dessas agências que são renomadas, que eu estou chamando aqui, elas são agências de modelo passarela. Então, você precisa saber qual é o seu tipo de trabalho. Você é uma modelo passarela, aquelas modelos que desfilam, Gisele Bündchen, ou você é uma modelo comercial? É uma modelo que trabalha com catálogos, com moda, com presenças VIP, tipo Paniquetes, por exemplo, Juju Salimene. Então, você tem dois, usando dois exemplos, agências que trabalham com modelos passarela, Gisele Bündchen, agências que trabalham com modelos comerciais, Juju Salimene. São dois tipos diferentes de modelos, mas recebem o mesmo nome. As duas têm nome de modelos, apesar de fazerem coisas totalmente diferentes. Então, isso é uma outra dica que é legal você pegar. Às vezes, o mesmo nome, modelos, falam de pessoas totalmente diferentes e de trabalhos totalmente diferentes, como é o caso da Gisele Bündchen e da Juju Salimene. São coisas totalmente diferentes, mas as duas são modelos. Então, nós temos as agências que são renomadas, que são agências, na maioria das vezes, que são de modelos passarelas. E essas agências, elas têm um casting muito reduzido. Você não entra fácil no casting dessa agência. Para você entrar, você precisa passar por uma série de provas, por uma série de seleções, para você poder entrar no casting dessa agência. E, normalmente, você tem que ter algum diferencial e a agência faz um investimento em você. Ela até paga um salário para a menina ficar, tem alojamentos, enfim. Aí, cada uma tem uma forma de lidar. Mas envolve o investimento da agência na modelo, porque ela está imaginando o que ela vai ganhar no futuro com essa modelo. E tem as agências que eu chamo de mercado, que são agências que estão com o casting aberto. A hora que você quiser, é só você ir lá e entrar no casting dessa agência. Normalmente, elas têm uma cobrança do book, que é o que eu expliquei lá no primeiro tópico. Você vai ser obrigada a fazer um book com o fotógrafo indicado por essa agência ou na própria agência, para poder fazer parte desse casting, tá? E o maior problema de uma agência desse tipo é que você não tem diferencial nenhum. Você entra na agência como mais uma das 500 milhões de modelos que tem lá dentro. E esse é um dos problemas e é um dos motivos que os trabalhos não aparecem. Você não tem destaque nenhum. Você é mais uma dentro do casting da agência. E aí, a gente entra no problema, que eu vou também falar um pouquinho na próxima lâmina aí, é do mercado de eventos, que é muito concorrido. E aí, você acaba não tendo oportunidades de aparecer tanto, porque tem menos oportunidades e tem muito mais modelos. E todas no mesmo balaio, vamos dizer assim. São todas no mesmo casting da mesma agência. Então, fica difícil de conseguir trabalhos. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente. E eu vou falar como funciona as assessorias. A assessoria, ela vai produzir o seu material pra divulgação. Normalmente, isso já tá incluso quando você contrata assessoria. Lembrando da diferença da agência. A agência, você vai lá e fez o casting e você tá lá esperando algum dia ela te chamar pra algum trabalho. Na assessoria, não. Na assessoria, você pagou, você contratou a assessoria e a assessoria vai te prestar um serviço. Então, como parte desse serviço, tá a produção do seu material, que são fotos, vídeos. Aí, depende de cada agência, cada agência como ela vai agir. Ela vai criar e desenvolver um personagem pra você. Mas, peraí, como assim um personagem? É, a mídia, a divulgação, ela se baseia em histórias. Eu vou falar no próximo tópico. Ela se baseia em assuntos que vão ser ditos, contados, histórias que vão ser contadas. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ah, o hippie foi um evento tal. Quem é o hippie? Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Pra que isso seja notícia, vamos dizer assim, eu primeiro preciso construir o personagem hippie. Então, o hippie não vai ser o hippie qualquer. Vai ser o, sei lá, usando o exemplo, o meu exemplo não é muito bom, né? Mas, usando o exemplo de uma menina, por exemplo, de uma modelo, é a Mariazinha, musa de tal time. É a fulana, peladona de congonhas. É a Zezinha, mulher fruta tal. Você percebe que sempre que, se você parar pra olhar, todas as notícias que você tem na mídia, principalmente dessas, vamos dizer assim, mais subcelebridades, elas têm o sobrenome ou o nome do personagem do lado. Não é simplesmente a fulana. É a mesma coisa. Isso serve até pra mais famosas. Usando o caso aqui, por exemplo, a Bruna Marquezine. Hoje, todo mundo sabe quem é. Mas, no começo, ela era a namorada do Neymar. E só por isso que saía na mídia alguma coisa dela. Porque as pessoas não têm interesse em saber quem é aquela pessoa. Qual é o título que ela tem. A atriz da Globo, ela é dançarina do Faustão, ela é musa de tal time. Precisa ter uma razão pela qual a mídia vai falar. Por que a mídia vai falar dessa pessoa? Porque ela tem determinado título. Ou porque ela fez determinada coisa. Então, é a história que conta. A busca de espaço na mídia, ela é sempre baseada na história da pessoa. E se a pessoa não tem uma história, é o papel da assessoria criar essa história. E criar e divulgar essa imagem em cima dessa história. É o trabalho da assessoria. Ela gera contatos e convites diretamente pra você. Ou seja, a assessoria, ela não vai receber a ligação de um contratante, não vai fechar o trabalho com esse contratante e vai te repassar esse trabalho. Não, quem faz isso é a agência. Lembra? Eu já expliquei. Quem faz isso é a agência. A assessoria, ela só te divulga. E aí, com isso, você vai receber os contatos. Diretamente, você vai receber esses contatos. Então, esse trabalho da agência, ou você tem a assessoria fazendo o trabalho de divulgação, e uma agência ou um agente fazendo esse trabalho pra você, ou você mesma vai fazer esse papel. E na maioria das vezes, é isso que os contratantes querem. Porque é ruim falar com intermediários nesse meio. As pessoas querem falar diretamente com você. Com você diretamente. É por isso que o trabalho da assessoria dá certo. Porque quando você divulga o trabalho, quando você divulga a imagem, as pessoas têm interesse em você e entram em contato diretamente com você. E hoje, com as redes sociais, isso é muito fácil de acontecer. Entendeu? Então, a assessoria, ela não vai fazer essa intermediação. O contato vai ser direto com você. Ok? Aí, muitas pessoas perguntam nesse momento aqui. Poxa, mas a assessoria não pode fazer esse trabalho? Não poderia fazer isso e tal? Poderia, mas ele vai atrapalhar. Porque aí você não faz nenhuma coisa bem, nem a outra. Você não cuida da divulgação e você também não cuida do agendamento de trabalhos da modelo. Acaba ficando uma coisa atropelada. Eu vou falar disso na próxima lâmina. Para fechar o trabalho de assessoria, para você entender exatamente como a assessoria funciona, ela é igualzinho um personal trainer de academia. Ela é alguém que vai estar do seu lado todos os dias, conversando, direcionando o trabalho, orientando, tirando dúvidas, dizendo como é a maneira certa de fazer cada coisa, cada coisa, como dar mais retorno, como dar menos retorno. Enfim, são pessoas que vão estar trabalhando como um personal trainer de academia, te ajudando a ter os melhores resultados. E é uma coisa importante de se falar, eu não coloquei aqui nessa lâmina, está um pouquinho mais na frente, mas eu preciso falar isso aqui agora. O trabalho da assessoria, ele é um trabalho de médio e longo prazo. Ele não é um trabalho que você contratou a assessoria hoje, amanhã você está recebendo um monte de propósitos de trabalho, um monte de coisas, seu cachê triplica. Não é do dia para a noite, é um trabalho de médio e longo prazo. Justamente por quê? Porque é a construção da sua imagem, é a construção de um personagem que vai ter um retorno mais lá na frente, que vai se tornar conhecido mais lá na frente. Todas as celebridades, as pessoas que estão na mídia, se você for olhar, elas começaram há muito tempo. Quem está hoje bombando, começou há tempos atrás. Então, é um trabalho de médio e longo prazo. Às vezes, às vezes, acontece de ser de curto prazo, de dar certo, de pegar uma história na veia, de ser uma coisa que atrai o público e bum, acontece. Mas, normalmente, é um trabalho de médio e longo prazo. Ok? Vamos lá para as formas de trabalho de cada um dos tipos. Eu vou começar essa diagramação aqui de baixo para cima, para você entender bem qual é a lógica e a diferença das assessorias para as agências e como você pode aproveitar cada uma das duas da melhor maneira possível. A finalidade, na maioria das vezes, são os trabalhos. Então, o que as modelos querem, no final das contas, são trabalhos. São mais trabalhos, cachês maiores. Enfim, vocês querem isso. Por isso que vocês entram em contato com a agência ou vocês contratam uma assessoria de imprensa. É por isso. Porque vocês querem trabalhos, vocês querem grana, querem ter mais retorno. Tá? Então, eu vou começar por baixo. Então, para você conseguir mais trabalhos, o que acontece é que você pode fazer uma divulgação. Você se divulgando, você se diferencia, você se destaca e você se destacando, como consequência, você vai ter mais trabalhos. A divulgação, ela vai trazer, que é a atuação da assessoria, é onde a assessoria trabalha, fazendo a sua divulgação. A divulgação, ela vai trazer mais convites e propostas de trabalhos para você. Percebe? Então, a divulgação traz mais convites e os convites e propostas, obviamente, trazem mais trabalhos. Só que a assessoria, ela está trabalhando na divulgação e a agência está trabalhando entre a proposta e o trabalho, na intermediação. Então, são momentos diferentes de trabalho. São momentos diferentes. Você tem a assessoria trabalhando na divulgação e as agências trabalhando na intermediação para os trabalhos. Você pode não ter a assessoria, ter só a agência, e aí você vai depender de convites aleatórios que apareçam, ou você pode não ter a agência e você mesmo fazer essa negociação com quem entrar em contato com você. Ou você pode ter as duas coisas, fazendo, atuando as duas coisas. O que não dá certo é quando a mesma pessoa ou a mesma empresa está fazendo as duas coisas. Porque aí não faz nenhuma coisa bem nem a outra na maioria das vezes. Isso não quer dizer que não possa ter pessoas que façam isso. Então, como eu já adiantei, o problema, qual é? Agências que tentam fazer o trabalho especializado de uma assessoria. É uma agência que colocou uma modelo no seu cast ou um agente, uma pessoa que está fazendo esse trabalho e fala, poxa, para eu ter mais convites de trabalho para essa modelo, eu preciso divulgar ela. Então, peraí, deixa eu fazer uma nota aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui, deixa eu procurar um negócio na TV e tal. Só que ele não é especializado nisso. Não é especializado. E por não ser especializado, faz besteira. Faz coisa errada, divulga em lugares errados, usa estratégias erradas, faz contatos atropelando, enfim, aí tem uma série de problemas nisso. agências que tentam fazer o trabalho especializado de uma assessoria. Da mesma forma, tem problemas as assessorias que tentam fazer o trabalho especializado de uma agência. A assessoria, ela sabe divulgar, ela sabe criar histórias, ela sabe como o que a menina precisa fazer para aparecer, como valorizar o trabalho e tudo mais. Muitas vezes, ela não sabe negociar o trabalho, não sabe montar o casting, fazer a seleção, é um trabalho muito grande disso. Tem uma logística muito grande por trás que as pessoas não pensam. A menina chegar até o evento, às vezes atrasa, aí você precisa intermediar tudo isso, é complicadíssimo. Então, as assessorias que tentam fazer o trabalho de agências, normalmente, não dá certo. Do mesmo jeito que a agência que tenta fazer o trabalho de assessoria, normalmente, não dá certo também. Entendeu? Então, cada um na sua, cada um faz a sua especialidade e aí sim, dá certo. ambos os casos costumam dar errado. Não tem como. É isso que eu falei até agora. O que que é melhor, então? Eu ter uma agência ou eu ter uma assessoria? Com essa explicação que eu dei, eu acho que você já sabe a resposta aí. Não existe melhor ou pior, no caso. São coisas diferentes. São assuntos e trabalhos totalmente diferentes. Então, você tem que pensar nos resultados que você quer. A agência vai te dar um resultado, a assessoria vai te dar um outro resultado. Não tem melhor e pior nesse caso. Você precisa pensar e saber o que que eu quero, qual é o meu estilo, qual é a minha forma de trabalho. Eu vou falar, pra te ajudar a escolher nesse momento se você precisa de uma agência, se você precisa de uma assessoria ou se você precisa dos dois, eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas, ok? Vamos lá. As agências. As agências, algumas agências podem investir em você. Normalmente, isso acontece nas agências de modelo passarela, como eu já falei antes. Mas a agência, ela pode fazer um investimento em você. Ela pode bancar seus gastos, alguma parte das suas despesas e tudo mais. Por que que ela faz isso? Porque ela vai ter um retorno em cima do seu trabalho. então é lógico ela fazer algum tipo de investimento em vocês. São todas que fazem? Não. Algumas só te deixam lá no casting e você fica esperando ser chamada em algum momento. É meio sorte. A agência, na agência, você pode ser tratada como mais uma. Por que mais uma? Porque tem 500 modelos na agência. Então, você é mais uma lá dentro do casting. E normalmente, os contratantes eles contratam assim. A Ferrari lá que eu usei do salão do automóvel. Eu quero no meu stand três loiras acima de 1,70m com não sei quantos quilos. Três morenas acima de 1,70m com não sei quantos quilos. Três negras com tantos quilos e acima de 1,70m. Todas as meninas do casting que tiverem essas características vão poder ser selecionadas. Você está lá dentro de um balaio, como eu costumo falar, com um monte de outras meninas que em tese são iguais. Você é um número lá dentro. Você é lá, tem essa, tem essa, tem essa. Quem está disponível? Vem, entendeu? Não tem um tratamento diferenciado. Então, é complicado de você lidar. Você lida um pouco com a sorte de ser chamado ou um pouco com o relacionamento que você tem na agência. enfim, você não consegue demonstrar um diferencial. As agências passam uma sensação de segurança porque você não está tirando dinheiro do seu bolso. Você só está pagando a agência quando você trabalha. Você está passando o seu cachê. Na verdade, você não está pagando a agência. A agência está te pagando pelo trabalho que você faz tirando uma parte que é o lucro dela. Então, isso passa uma sensação de segurança muitas vezes. Só que não é real porque você não sabe quando você vai ter trabalhos e você fica muitas vezes esperando acontecer. E você entra na lei da oferta e da procura que é o grande problema do mercado de modelos e de eventos. Existem poucas oportunidades para muitas modelos e muita gente que quer. Sempre vai ser assim. Tem poucas vagas poucas oportunidades poucos clientes para um número muito maior de modelos. Você precisa ter isso na sua mente. Então, quando você entra nessa disputa você está entrando eu falei num outro vídeo você está entrando numa disputa que é pior que o vestibular para a medicina da USP é muito mais concorrido. Cada vez que você não sei se você já viu se você não viu procure aí no Facebook tem bastante isso gente postando uma vaga tem 300 comentários disponível 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 no nosso aplicativo no banco de modelos que é um aplicativo que a gente tem que divulga as vagas para os modelos acontece isso aparece uma vaga tem mil meninas que se inscrevem para aquela vaga porque as mil tem o perfil para aquela vaga então você entra numa disputa que é muito complicado de ganhar e com isso a agência também faz você ter um pouco mais de tranquilidade tranquilidade no seguinte que é o que eu falei lá no começo também você não vai ter que se preocupar em fechar trabalhos em conversar com quem quer contratar em fazer todo o meio de campo para isso acontecer a agência faz isso para você só que você ganha menos o cachê é menor então você tem uma tranquilidade relativa só que você ganha menos ok e você precisa tomar cuidado com a procedência das agências porque tem muitas agências que são feitas infelizmente só para vender book a pessoa vai lá isso acontece muito nas modelos aqui que é o nosso público não acontece tanto isso acontece bem menos mas principalmente com crianças que a mãe tem o sonho a menina tem o sonho de ser modelo eles abordam até no shopping a gente tem histórias relatos que as pessoas convidam falam não você tem o perfil vem aí na hora que você chega na agência você precisa fazer um book e aí disso acaba não virando nada enfim é uma simples venda de books nada de errado com isso só que acontece e você precisa estar ciente que é dessa forma que a chance de você ter ser chamada para um trabalho é pequena por causa da lei da oferta da procura que eu já expliquei e você precisa ver o perfil da agência para você não ir para uma agência que tem um perfil diferente do seu se você é modelo comercial ter uma agência que tem trabalhos com modelo passarela agora que eu vi dá para ficar grandão aqui vou deixar assim agora fica melhor beleza vamos lá assessorias o que que assessoria os pontos positivos e negativos da assessoria você a assessoria num primeiro momento ela pode parecer menos seguro porque você está precisando fazer um investimento pagar a assessoria para ter um retorno na sequência e aí pode parecer que é uma coisa menos segura para você mas a longo prazo você tem um retorno maior como eu disse é um trabalho de médio e longo prazo no médio e longo prazo você vai ser muito mais valorizada do que se você tiver num casting de uma agência qualquer você vai se tornar diferenciada você vai se tornar uma referência e aí você consegue ter trabalhos melhores e valores menores só que você precisa ter uma coisa que é complicada eu sei de ter que é paciência para um trabalho de médio e longo prazo mas se você fizer esse trabalho o retorno é muito grande tá o tratamento da assessoria ele é um tratamento individualizado como eu expliquei anteriormente personal trainer é alguém que vai estar te acompanhando 24 horas praticamente por dia vai estar sempre junto com você te orientando no dia a dia como você faz como você não faz cada coisa que envolve esse meio ok e a assessoria ela derruba o problema que eu falei na parte das agências que é a lei da oferta e da procura você tem menos convites de trabalho você tem muitas pessoas querendo só que agora você não é uma única não é uma uma no meio dessas milhares de modelos que tem aqui você é única você é diferente você tem um título você está sendo divulgada você tem um retorno diferenciado então esse é o grande é a grande sacada de você ter uma assessoria é você se tornar diferenciada se tornar única com o tempo com o trabalho da assessoria você vai se tornar diferenciada e isso derruba a lei da oferta e da procura você passa por cima do problema de ter um monte de modelos concorrendo pela mesma vaga que você porque você não é mais uma entendeu então isso como eu falei antes a modelo ela acaba tendo mais trabalho não é mais trabalhos isso acontece também você acaba tendo mais convites de trabalhos mas você tem mais trabalho porque você precisa negociar o seu cachê você precisa conversar com o contratante você tem essa dificuldade a mais se você tiver assessoria e você precisa filtrar principalmente os convites que chegam isso é um grande problema porque a divulgação ela atrai todo mundo atrai gente boa e atrai gente ruim e aí essas pessoas que não são tão boas assim você precisa ter o discernimento precisa ter a cabeça pra separar o que é bom do que é ruim tá então esse é um dos problemas da assessoria mas a assessoria tá junto com você pra te orientar no que você precisar com relação a isso tá e é necessário você fazer um investimento como eu expliquei lá no comecinho a assessoria ela é um serviço contratado você paga pra assessoria pra ela te prestar um serviço pra ela te dar te fazer um serviço ok e você acaba tendo um maior retorno porque você se torna diferenciada você tem um cachê maior você passa por cima da concorrência das outras modelos que estão lá no casting de uma agência beleza vou voltar aqui a minha carona aqui basicamente são essas as diferenças entre uma assessoria e uma agência tá eu espero que você tenha entendido tenha conseguido pegar a ideia tenha conseguido entender os benefícios de cada uma e que você consiga com essas informações entender se você precisa de uma assessoria se você quer ter uma assessoria ou se você quer ter uma agência cuidando das coisas pra você tá bom pensa direitinho o que a gente tiver de dúvidas coloca aqui nos comentários tá bom se você gostou do vídeo curte compartilha o vídeo com alguém que queira saber essa diferença também e deixa os comentários com perguntas aqui pra gente poder responder e aprimorar cada vez os nossos vídeos cada vez mais ok? um grande beijo e valeu!